Pra saber o que tá acontecendo no Ronaldo Trader Galera, 5h50 da tarde e a gente aqui ó Igual uma escravizaura Lembrando que a gente comprou esse fundo aqui Meu preço tava 160 pontos abaixo Isso aí pra gente operar juntos 130 pontos em uma hora de trabalho 150 Galera, que Deus abençoe Foi uma semana incrível Gráfico de pontos A aula daqui a pouco Já tá no YouTube daqui a pouco Aula de gráfico de pontos Gráfico poderoso Poderoso, poderoso Pra todo tipo de mercado Tendência e mercado lateral Tamo pegando aqui no 20p Olhando ali no 6renco e no 10p E aqui nos 5 minutos Assistindo o fluxo Bater o topo ali na VOA Vamos ver se anda Se não volta Não volta daí mesmo Beleza, galera? Bora pra cima é Day Trade Stop Curto Alvo Longo 150 pontos Tá no bolso E bora pra cima Que Deus abençoe seu lar Sua casa, sua família Sua saúde, suas finanças Sala operacional de março 99 reais na promoção Indicadores 599 reais No pix Ou 10 vezes no cartão Ainda ganha um mês de sala Todos os indicadores da tela E aula de mentoria Vem pro time, vem pro game Pastor Juno Trader Stop Curto Alvo Longo É virada de chave a Day Trade E aí E aí E aí